Então é isso que está acontecendo, o processo não tem fim, para quase quando a pessoa já não quer mais, já cansou, não quer tocar para frente, desanimou, né? Então esse é um grande, irmão, não tem sentido os nossos juízes terem que levar para casa, terem que estudar, terem que se debruçar e decidir, que é uma coisa nobre, sagrada, né? Ora se decide sobre a vida, ora sobre o patrimônio que pode afetar a vida das pessoas, não há nada mais nobre do que a função de decidir, de julgar, e com uma quantidade sobre-humana de processos para isso. Vou ficar em uma questão um pouquinho mais técnica em relação ao que o senhor disse. Será que as pessoas, os legisladores, não enxergam, não estão enxergando no Brasil o processo como um fim e não como um meio que ele deveria se prestar, ser um instrumento para a aplicação da justiça? Eu lamento dizer, Luciano, mas eu acho que eles não estão enxergando nada, nem uma coisa nem outra, o legislador não atenta para a gravidade desse problema. A gente está vivendo num mundo de tamanho imediatismo e acaba se conformando, ah, isso é assim, é assim, e não é, não precisa ser assim. Ora, não há no legislativo, e eu digo isso a você com tristeza, tanto no Congresso Nacional como nas Assembleias Legislativas, essa consciência de que este é um assunto importante. Nós teríamos que galvanizar os legislativos nesse sentido. Não tem nada mais importante do que resolver a situação da justiça brasileira. e isso é uma coisa concreta, válida, necessária, afeta milhões e milhões e milhões de pessoas. Você vê a questão dos precatórios, o pessoal fica aí esmolando o poder receber. Justiça tardia não é justiça, esse já é um blocado antigo, mas aqui só se faz justiça tardia no nosso país. Então, eu acho que essa tem que ser a grande luta a ser vencida. Racionalizar as leis, fazer um enxugamento do nosso Código de Processo Penal, nosso Código de Processo Civil, principalmente, e melhorar as condições de trabalho, obviamente. Eu diria até, outro dia veio uma juíza espanhola visitar o Brasil, me contou isso alguém ligado à escola de magistratura, e ela ficou extremamente chocada de ver juízes de 24, 25, 26 anos. Enfim, um regulamento melhor da ação dos membros do Ministério Público. O que tem de ação civil pública que não vai a lugar algum e consome milhões e milhões e milhões e milhões de reais, para não dizer bilhões de reais, tempo de juízes, de promotores, de escreventes, de auxiliares, de oficiais de justiça, de peritos, etc., que podiam estar direcionados para o funcionamento da justiça. Não que não se deva haver ação civil pública, que não se deva haver, mas com mais critérios, exigindo-se antes do Ministério Público, mais embasamento. Às vezes as coisas começam de forma descabida, só pode dar errado, mas demora dez anos para dar errado, e custa uma fábula para todo mundo em tempo e em dinheiro. Essa é a minha visão, é uma racionalização da ação. E também a questão da idade. Eu acho que talvez fosse necessário um treinamento um pouco maior. A gente vê muito promotor afoito, 24 anos, 25 anos, ligou uma luzinha e ele já fica todo assanhado. Então ele se preocupou mais em aparecer em televisão do que fazer um bom trabalho. Então há uma série de coisas a ser... Melhorou bastante, isso há três ou quatro anos atrás estava insuportável, mas eu estou num programa de justiça, tem que ter coragem de falar o que afeta a justiça. Perfeitamente. E o que da justiça está afetando negativamente a democracia brasileira. Vou ter coragem de falar uma coisa que não devia falar. Tá, certo. Acredito que nenhum político falasse. Fala-se muito dos benefícios do Ministério Público. É preciso que alguém fale sobre os malefícios do Ministério Público, dos exageros do Ministério Público, crivar, considerar todo político corrupto, desonesto, e crivar de processos, todos eles. Hoje, e eu falo isso de cátedra, não está se conseguindo gente honesta e séria para entrar na política. A pessoa fala, eu? Você está louco. Meu irmão entrou sério, honesto, trabalhou, deu de si, perdeu dinheiro, perdeu patrimônio. Está respondendo 30 processos. Aí vem outro. Eu entrar? Você está louco. Meu amigo entrou, perdeu patrimônio, está com os bens indisponíveis, está não sei o quê, não sei o quê. É um festival. O honesto, sério e bem-intencionado sai com 20, 25, 30 processos. Nenhum dá em nada. Só que eles demoram 10, 12, 15 anos para terminar. Às vezes houve até uma execração pública já. Execra as pessoas e acaba com a vida das pessoas. Quantos eu conheço que estão em depressão, que destruíram a sua vida por enfrentarem situações de grande injustiça. E, sinceramente, para mim tem duas coisas que matam o homem. É a injustiça e a ingratidão. Então, a pessoa quando sente isso é um abalo violento, é uma coisa muito grande. Então, é importante que haja isso, essa consciência. Tem tanta forma de você apurar, de você verificar, né? Mas as coisas têm que ser feitas com mais responsabilidade, né? Com mais critério, com mais cuidado e indo até o fim. Porque daí você separa o joio do trigo. É isso que eu queria perguntar para o senhor. Mas não falta também aos políticos honestos? E a gente sabe, deputado, o senhor é um desses representantes e uma pessoa que combate todo tipo de corrupção. O senhor é uma pessoa implacável com isso. Nós sabemos disso. Mas não falta também esse outro lado. Os políticos se unirem. Vamos conversar com esse Ministério Público. Vamos tentar ajudar a separar o joio do trigo. Porque, às vezes, o senhor se depara com o promotor de justiça, inúmeras denúncias que chegam para ele e ele não consegue fazer essa separação porque não tem instrumento, não entender muito bem também esse mundo político. Não falta uma integração maior dessas instituições para elas serem mais respeitadas? Falta, sem dúvida alguma. O conceito do político, especialmente do poder legislativo, é muito ruim. Infelizmente, um conceito que foi construído pelos bons políticos. Falta nós termos a capacidade de vender. Outro dia foi um amigo da minha cidade, o senhor, conhecer a Assembleia, ele ficou bobo de ver. Ele não imaginava, ele pensa que é só aquele plenário que a televisão focaliza e que, no mais das vezes, está vazio. Mas está vazio porque tem gente trabalhando. Onde, por exemplo, nós tivemos uma comissão lá que saiu fogo lá, foi quente a discussão. Eu lamento que um tema desse provoque tanta discussão, mas é verdade. Aprovou-se, na Comissão de Direitos Humanos, a comemoração do Dia do Orgulho Gay. Então, havia quem era a favor, havia quem era contra. Mas estavam lá, todo mundo na Comissão de Direitos Humanos. Você vai na Comissão de Transportes, está lá se questionando, se indagando, ouvindo representantes do metrô, da CPTM, da DERSA, do DR, falando sobre estradas, sobre ferrovias. Você vai na outra, tem a Comissão de Educação, tem a Comissão... Nós temos 22 comissões funcionando, permanentes. E temos 5 comissões de inquérito funcionando. É lógico que o PT gostaria que tivesse 20. A nossa divergência com o PT, tudo...